A primavera é a estação de estradações E penas tão lindo É uma cesta, seja de dois O passarinho, se se acantar As pedidas na avenida são dação do mel As pedidas a cimentar Cada um dá o seu papel As estradações do ano A primavera é a mais delita Pita toda a natureza Desacida, mais doida